O Jornal Nacional teve acesso a um vídeo que mostra os presos passando armados de uma ala para outra em Manaus durante a rebelião que terminou com 56 mortos no começo da semana. A imagem gravada três horas depois do começo da rebelião mostra os presos passando por um buraco feito no muro. Eles avançam pela cerca. Um deles parece segurar uma arma. Depois o grupo invade outro pavilhão. A empresa Humanizare, que administra o presídio onde 56 presos foram assassinados disse que por questões de segurança prefere não identificar a localização exata da sala que aparece na imagem mas confirmou que a movimentação se deu numa abertura no muro que divide as duas unidades prisionais do complexo. Uma delas recebe presos do regime fechado e é administrada pela Humanizare. Já a unidade prisional de regime semiaberto, separada apenas por uma parede, é totalmente gerida pelo Estado. O secretário estadual de administração penitenciária, Pedro Florencio, viu a imagem obtida pelo Jornal Nacional e confirmou que é do presídio Anísio Jobim. Esse agente penitenciário, que prefere não mostrar o rosto, identificou os locais exatos por onde os presos se movimentaram. Eles, quando começou a rebelião, os internos do complexo semiaberto furaram o muro do fechado e passaram logo em seguida, cortaram uma grade e adentraram no pavilhão 01. Um relatório de inteligência do dia 31 de dezembro, que a Globo News teve acesso, divulgado ontem pelo Jornal Nacional já alertava sobre a presença de armas no complexo.